Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje meu irmão Ediega vai fazer em mim uma maquiagem para o Halloween. Mas se você não for inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal abaixo e dá like no vídeo para me ajudar. E vem comigo conferir. Bom gente, meu irmão vai tentar fazer a maquiagem do Coringa. Primeiro a gente vai começar passando o talco no rosto para ficar branco. Muito educado. Tira o cabelinho. Caraca. Vamos lá. Deu certo. Então seja legal. Vai botar o seu batom aqui. Mas tem que furar aqui rapidinho que eu tenho uma foto aqui. É, né, pai? Para saber copiar. Ah, tem um coração aqui, ó. Olha, tá ligando igual. Olha, tá ligando igual. Pronto. Mano, passei e bateu até no cabelo. Deus me desculpe. Tá, bora. Ai, cuida, por favor. Pega essa boca aí, mamãe. Vai te prender, hein. Deixa eu ver aqui na foto, né? Porque a gente copia aqui. Agora a foto aqui, tô cego. Ah, eu tenho que... Ah, eles também passaram batendo no nariz. Tá, ó. Nariz. Dá no nariz, né? Não temos provisão. É que ela vê... Ah, a nariz tá sangrado. Não, é porque é não. Nossa, tá ficando igual. Fica ali. Meu Deus, eu passei batom dentro da minha mão. Meu Deus. Vou botar agora a... Ih, também passa aqui. Na sobrancelha? Uhum. Na sobrancelha, meu irmão. Caraca. Pode pegar o seu batom com a barra. É o Coringa, é a Coringa. Irmã do Coringa. Ui, porque tem um cozinho, né? Eu vou botar aqui. Meu Deus. É igual, mano. Meu Deus, eu estraio batom dentro da minha mão. Acho que depois ela vai me matar, mas tudo bem. Sujeitou. Deixa eu ver aqui, né? Essa meio verde, sei lá. Tô escuro, verde, graça. Vai ter que ir embora pro meu, amigo. Que é o melhor artista do mundo. Meu Deus. Tô de uma fita. Fechou o ninho. Fechou o ninho. Fechou o ninho. Meu Deus. É, por amor, depois não me mate, tá? Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, eu fiz um pouquinho errado aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá, 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 vamos lá. Como está a garmação da sua irmã, vem comigo, vamos lá. Fecha o olhinho, viu? É assim que manda o teu irmão. É como... Vou usar tudo isso aqui. Eu tô louco. Meu Deus, como que abre isso? Como que abre isso? Como que abre isso? Ai, tá quente, mano. Ai, tá quente, mano. Eu tava ali em testemunhal. Olha, mano. A hashtag tá igual. Depois você vai ficar com o tamanho de cor, hein, mano. Eu vou usar isso porque eu pego todas as maquiagens aqui, mano. É... Erro. Como que é isso? Ai, já sei. Prendi. Peraí, gente. Entendi. As coisas estão divididas aqui, né? Aqui, meu amor. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. A nova... A nova coringa. Ela não vai sair com isso. Sério. Olha, mano. Olha o que eu fiz aqui, mano. O que eu fiz. O batom. Mano, eu estraguei o batom. Estraguei teu pincel. O batom até secou aqui, gente. Meu Deus. E com preto. Eu comparei o preto com o rosa, mano. Olha aqui. Opa. Opa. Bom, gente. Último. Final. Não é isso só. Tem mais. Cadê a pessoa? Meu Deus. Eu estou aqui. Vão passar, né? Vou ficar a calar aqui. Meu Deus. Nem. Meu Deus. É. Irmã. É. 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 Ficou nem. Bom, gente. Ficou assim a maquiagem do meu irmão do Coringa. Ele é a maquiagem do meu universo. Isso sim. Meu Deus do céu. Mano, me contrata. Se você quer fazer uma maquiagem do Coringa, assim, me contrata. Não. Eu sou um artista profissional. Aqui. Tem até talco aqui na boca. Não. Eu sou artista. Velho do céu. Olha. Não. Olha isso, mano. Olha esse detalhe aqui, ó. Aqui. Os brilhinhos aqui, ó. Mano. Aqui, ó. Mas estão tendo no nariz, tendo no nariz, viu? Que é profissional, mano. E aí, gente? O que acharam? Mano. Abra a boca. Sorri. Tem batom até no dente. Meu Deus do céu. Mano. Eu sou incrível, mano. Eu sou incrível. Me contrata. Toma o galinho! Ah! 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 Toma! Ah! Ah! Tem bola! E tu... Mato. Vem berries! Sai! No escudo! Ah... Ei! Ai! Toma! Sem teskいたidos. Ah, quebrou a mão Estratégia 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 Matalha mais intensa de todos os tempos Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje especial do dia do Raulinho Espero que vocês tenham gostado Beijo, tchau Tchau